A piscina de Salmoura é uma anomalia que pode acontecer em oceanos. Foram raras as ocasiões que tal fenômeno foi identificado, mas recentemente pesquisadores descobriram uma piscina ainda mais bizarra e que pode revelar detalhes sobre mudanças na natureza ocorridas há mais de mil anos. Continue conosco porque no vídeo de hoje do Mundo Desconhecido vamos explicar tudo sobre este fenômeno e a incrível descoberta feita no Mar Vermelho. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal para colaborar conosco e possamos chegar a 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta nossa página oficial no Instagram, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Assim como existem rios submarinos, também pode haver lagos no fundo do mar. Os rios submarinos são mantidos separados do corpo de água circundante pela densidade decorrente da diferença de temperatura, enquanto os lagos no fundo do oceano, por sua salinidade. Estes lagos salinos de água densa no fundo do mar têm margens e superfícies distintas e são chamados de piscinas de salmoura. É um fenômeno raro e em todo o mundo foram encontradas apenas algumas dezenas. As piscinas de salmoura têm tamanhos variados que vão de uma simples poça de um metro de largura a um enorme lago de até 20 quilômetros. A maioria das piscinas de salmoura foram encontradas no Golfo do México e a maneira como elas lá se formaram não deve ter sido muito diferente dos demais lugares. O Golfo do México é uma bacia profunda, mas durante o período jurássico, cerca de 150 a 200 milhões de anos atrás, ele era raso e isolado do resto do oceano. Naquela mesma época, ele sofreu um processo de evaporação, deixando uma camada espessa de sal em seu leito com aproximadamente 8 quilômetros de profundidade. Porém, quando as placas tectônicas se separaram, a região do Golfo afundou e foi novamente preenchida com água, tornando-se então um oceano. No entanto, a camada de sal estava coberta de sedimentos que impediram que o sal se dissolvesse quando essa bacia foi inundada. Com a água vieram mais sedimentos e a camada de sal foi empurrada cada vez mais para o fundo, formando então a piscina de salmoura. Como seu corpo de água é mais salgado, mais denso e mais pesado do que o circundante, é possível ver o limite entre eles que é chamado de haloclina. Estas piscinas submersas podem produzir o mesmo efeito que vemos em lagos na superfície. Por exemplo, podem acontecer ondulações pelo movimento da água do mar, assim como o vento causa ondulações na superfície dos corpos d'água. A salmoura é tão dessa que peixes e outros animais marinhos podem flutuar em sua superfície, assim como as pessoas podem flutuar no Mar Morto da Jordânia. Quando os pesquisadores enviaram submarinos para investigar uma piscina de salmoura, descobriram que os aparelhos poderiam realmente pousar em sua superfície, só conseguindo entrar nela com o uso de propulsores. Mas estas piscinas não são nada recreativas. Enquanto os mexilhões prosperam ao longo das bordas, a salmoura é tóxica para a maioria das criaturas marinhas. A água quase não contém oxigênio e a salina demais para que os animais sobrevivam. Ela também pode conter elementos químicos tóxicos, como sulfeto de hidrogênio e metano, que matam qualquer peixe ou criatura marinha que entre em contato com ela. Esta solução de salmoura e persalina muitas vezes transforma esses pobres animais em algo parecido com picles em conserva. Numa ocasião, pesquisadores encontraram um caranguejo que havia perdido a vida há aproximadamente oito anos, mas seus tecidos moles ainda estavam intactos. Membros da OceanX, uma organização sem fins lucrativos, descobriram a piscina de Salmoura no Golfo de Ágaba, entre a Arábia Saudita e o Egito, e é mais próxima da costa de todas as outras conhecidas no Mar Vermelho. Por estar a apenas 1,9 km da Terra, ela vem retendo sedimentos costeiros há séculos, e sua hostilidade salgada à vida inibe distúrbios biológicos. Até agora, os pesquisadores perfuraram 1.200 anos de sedimentos do fundo da piscina, que revelaram diversos acontecimentos na região durante este período. As camadas de sedimentos incluem depósitos lamacentos e siltosos de rios chamados vades, que se formam no deserto durante as chuvas, uma vez a cada quarto de século. Uma camada que remonta a cerca de 500 anos pode corresponder a um deslizamento de terra subaquático descoberto anteriormente no Mar Vermelho. A equipe também encontrou sedimentos grossos, provavelmente transportados por tsunamis. Uma camada relativamente recente pode estar relacionada a um terremoto de magnitude 7,2 que aconteceu em 95 e causou ondas de 4 metros em uma cidade portuária egípcia. A análise dos sedimentos sugere que tsunamis semelhantes causados por terremotos ou deslizamentos de terra podem acontecer a cada 100 anos. Estas descobertas sobre o risco de tsunamis e outros desastres podem fornecer dados muito importantes para os grandes projetos de infraestrutura que estão sendo construídos no litoral do Golfo de Acaba. A costa, que era tradicionalmente pouco povoada, agora está se urbanizando a um ritmo espantoso. A equipe da Ocean Next pretende trabalhar com outros países que fazem fronteira com o Golfo de Acaba para ampliar a avaliação do risco de terremotos e tsunamis. Além disso, retornarão futuramente às piscinas de Salmoura com equipamentos de coleta mais sofisticados, analisando camadas mais profundas para tentar entender a reconstrução ambiental para além de mil anos. Durante o estudo da retrospectiva ambiental feito na piscina de Salmoura do Mar Morto, algo incrível aconteceu. O Argus Rove, o drone submarino da Ocean Next responsável pelo recolhimento das amostras, estava a poucos minutos de ser mandado de volta, quando a equipe de pesquisa viu algo inédito até então. Formas de vida naquele ambiente mortal. Sam Perkins, professor e presidente do Departamento de Geosciências Marinhas da Universidade de Miami, participou da expedição da Ocean Next e descreveu a emoção daquele momento. Estávamos perto de desistir. A descoberta veio nos últimos cinco minutos do mergulho. Isso mostra que se você está no fundo do mar e ainda tem 15 minutos, continue, pois você nunca sabe o que está por vir. É um consenso entre os cientistas que a vida em nosso planeta se originou do fundo do mar, quase certamente em condições anóxicas, ou seja, sem oxigênio. Uma piscina de Salmoura é um ótimo análogo para a Terra Primitiva, que apesar de ser desprovida de oxigênio e ser hipersalina, pode estar repleta de uma rica comunidade de micróbios extremófilos. Confirmar a descoberta deles sobrevivendo em ambientes tão extremos tem o potencial de traçar os limites da vida em nosso planeta e pode ser aplicado à busca de vida em outros planetas também. Perks acrescenta que as piscinas também podem fornecer descobertas microbianas que contribuam para o desenvolvimento de novos medicamentos, uma vez que moléculas com propriedades antibacterianas e anticancerígenas já foram isoladas de micróbios no fundo do mar que vivem em piscinas de Salmoura. Os cientistas que trabalharam com a OceanX detalharam todas estas descobertas em 27 de junho de 2022 na edição online da revista Nature, onde também consta uma observação curiosa. Enguias, tubarões, linguados e outras espécies da fauna local parecem usar a Salmoura como estratégia de alimentação. Uma espécie de engui até então não identificada foi observada mergulhando repetidamente na Salmoura, presumivelmente para pegar animais que haviam sido atordoados ou mortos pelas águas anóxicas. Tal comportamento também foi observado num exército de camarões cujos integrantes se acumulavam em elevações topográficas ao redor da borda da piscina e eventualmente se aventuravam até o meio dela, mais de 30 metros da borda para tirar pequenos organismos incapacitados pela Salmoura. É, para um lugar mortal, a vida está bem animada ali. Já tinha ouvido falar sobre as piscinas de Salmoura? Que outros segredos ainda podem estar escondidos aqui? Escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários porque ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso que é postado todos os dias às 18 horas e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço para você e até amanhã!